Neste mês de novembro, o Ministério da Saúde promove a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca. O importante é ficar atento aos sintomas para diagnóstico precoce da doença. Os sinais mais evidentes de alerta são feridas que não cicatrizaram após 15 dias, manchas e placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca e sangramentos sem causa conhecida. Eu pensei que era uma afra, então eu tentei fazer esse tratamento através de uma fumada, um medicamento por conta própria. É que a gente nunca deve tratar lá, por menor que seja o que você esteja sentindo. Procure auxílio, procure orientação, procure ajuda. A maior parte dos casos de tumores malignos é diagnosticada de forma tardia. Para alertar a população, o Ministério da Saúde promove em novembro a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Tem tratamento. Obviamente que o diagnóstico precoce está intimamente relacionado ao tratamento mais adequado e é uma maior chance de cura. Fora toda a rede de médicos, o Sistema Único de Saúde tem hoje mais de 80 mil dentistas. Os profissionais também estão preparados para fazer o diagnóstico correto e orientar a população sobre o tratamento.